Tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim, se você... Se você já me acompanha, muito obrigada, já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar like no vídeo, também me liga lá no meu Instagram, aquela edição, usando a online oficial, que eu sempre deixo aqui na descrição e passo uma roupinha pra vocês aqui também, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, gente, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal da Sayuri Souza, mãe de três, tá passando um printzinho pra vocês aqui do canal dela, e eu vou deixar também o link na descrição, vão lá se inscrever e comenta no último vídeo que veio por mim, tá bom? Porque isso vai me ajudar e vai tá ajudando ela, tá bom? Então, por favor, vão lá, o link vai tá aqui na descrição, o primeiro link da descrição, você clica no link já pro canal dela, e lá você se inscreve, assiste os vídeos dela, deixa seu like, seu comentário, e comenta que veio, por mim, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Começamos o dia aqui lavando roupa, né? Tava aqui tomando meu cafezinho, ali na tanquinha tem roupa batendo, aí aqui tem esse monte pra me estender, e eu tenho um varal de roupa pra tirar, vocês viram no vídeo anterior, né? Aqui eu lavei roupa, e aí, né? Um monte de roupa eu lavei, não tirei, vou tirar hoje, porque eu não tinha secado, tava esperando secar, pra poder entender esse daqui, acabou que nem enxugou. Aí eu vou tirar agora, né? Esse daqui eu já lavei, já bato tudo em um tanquinho aqui, falta enxaguar pra estender, tá bom? Quando eu for estender, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Depois que eu terminar. Não vou mostrar quando eu estiver estendendo, porque eu já mostrei pra vocês, acho que no vídeo anterior, ou foi no outro vídeo, né? Aí esse aqui eu não vou mostrar, tá bom? Só que quando eu terminar de estender tudinho, aí eu mostro pra vocês. Já também no café, os meninos já tomaram café, a área de trouxe de pão de manhã, aí tava comendo aqui pão com manteiga, né? Os meninos tomaram mingau, a maioria mais adora, ainda comendo pão. E eu comi só a metade de um pão, e tô aqui tomando um cafezinho, porque não tava sentindo muita fome, né? Eu comi o macarrão de ontem, aí, por isso eu não tava com fome. Comi o macarrão de ontem, comi o macarrão ontem à noite, aí eu acho que enfadiga a pessoa. Aí até agora de manhã eu tava assim, sem querer comer enfadigado, sabe? Aí comi só um pedaço de pão, e tô aqui tomando meu cafezinho. Agora eu vou enxergar essas roupas aqui, primeiro eu vou tirar do varal, né? Pra dar espaço pra estender essa, porque não tem espaço. Depois que eu tirar todas as roupas do varal, eu venho e estendo aqui, essa aqui. Eu vou mostrar só porque tá lá no varal, né? Porque senão vocês vão falar, ah, eu não assisti o vídeo anterior, me mostro as roupas, né? Então, eu vou mostrar pra vocês. Ó, os meninos estão aqui. Isadora, Maria, Davi tá aqui. Oi? Eu sou Maria Cecília. Você é Maria Cecília? Não, eu não sei. Tá bom. Isadora tá lá, né, Isadora? Bom dia. Bom dia. Ó, gente, eu tenho que tirar pra poder estender aquelas. Ó, ainda tem esse tapete pra lavar. Esse tapete, né, que eu não lavei ontem. E ele tá aqui porque ele tá sujo. Aí eu tenho que lavar ele, né? Mas só se tiver espaço. Primeiro eu vou estender o lençol, vou estender as capas, coisa virando toalha. Se sobrar espaço, aí eu vou lavar ele, né? Se não, só depois que as outras enxugar pra mim poder lavar, tá certo? Então, até daqui a pouco, depois que eu terminar de estender as roupas. Já estendi algumas roupas, agora eu vou pra parte das toalhas e das cobertas, tá bom? Depois que eu terminar de estender todas as roupas, tá batendo ali as capas do sofá. As duas capas do sofá, né? E um lençol. Aí depois que eu terminar de estender todas as roupas, né? Aí eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Já terminei de lavar todas as roupas aqui, ó. Ali, toalha, essas coisas. Lavei também o tapete. Aqui, tá as roupas jeans, tá vendo? Lavei o tapete. Coberta, lençol, toalha, tudo lavei hoje. Agora eu vou mostrar pra vocês do outro lado também, tem roupa. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho do outro lado. Aqui, ó. Ó, aqui desse lado também tem roupa, tá vendo? Aqui são as capas, toalha de mesa. Aqui é o edredom da cama. Ó, o tanto de roupa que eu lavei, né? Já não estamos indo na casa da manhã. Davi tá aqui, essa dada tá ali. Toda tá aqui. Maria tá ali. Davi tá aqui. E a Ari tá aqui, ó. Agora, gente, eu vou fazer papinha, né? Na verdade, banana com leite e nescau. Vou fazer aqui pra Maria. Aqui é leite com desconto que eu fiz daquele dia, ó. Ainda tem um pouquinho. Eu vou comer com banana. Vai ser a minha merenguinha da tá, tá bom? Vou fazer aqui, vou botar a banana. Eu vou colocar o leite e vou colocar o nescau, tá bom? Que é pra Maria, né? Ela que pediu. Eu vou fazer aqui. Eu vou colocar o leite e vou colocar o leite. Eu vou colocar o leite e vou colocar o leite. Não, pra igreja. Pra igreja e nas tardes. Não, pra lua. Ó a mãe ali. Cheguei aqui em casa. Deixa eu ligar aqui a luz, né? Pra vocês me verem melhor. Eu cheguei aqui em casa, né? Tem um tempo já, na verdade. Agora eu vou fazer... Molhar massa pra fazer o cuscuz pra gente jantar. E vou fazer algumas coisas aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Tudo aqui, ó. Já molhei a massa do cuscuz pra deixar descansando aqui, né? Enquanto isso, eu vou lavando essas vasilhas aqui, esses pratos, né? Vou lavar todos esses pratos aqui. Depois que eu terminar de lavar os pratos, gente, eu vou dar banho nos meninos. Porque eu não dei banho neles ainda, né? Aí eu vou terminar aqui. E vou dar banho neles e vou mostrando pra vocês, tá bom? Então vamos lá, né? Cuidar aqui pra continuar o vídeo pra vocês, tá bom? Gente, já dei banho nas crianças. Agora elas estão jantando, né? Estão comendo aqui miojo, né? Ó. É sua, janta? Aí, ó. Estão jantando aqui. Agora eu vou colocar o cuscuz no fogo. Primeiro de fazer a janta. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? E vou fazer também um bolo, gente. Vou fazer um bolo aqui pra mim tomar café. Pra gente tomar café amanhã, né? Porque amanhã a gente não vai comprar pão. Aí eu já vou deixar pronto. E amanhã a gente toma café. Vou fazer ele agora. Eu vou olhar se tem as coisas aqui primeiro. Vou olhar primeiro se tem as coisas, né? E aí eu vou fazer o bolinho aqui. E vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Ó, gente. A carne já fritou. E o cuscuz também. Está uma delícia, gente. Esse cuscuz. Olha esse. Opa, pera aí. Deixa eu limpar aqui. Olha esse cuscuz, gente. Carninha frita. Carninha frita. Ó, gente. Já coloquei aqui o meu forno pra esquentar. Enquanto eu vou preparando as coisas aqui. Eu já peguei o leite. Já peguei a margarinha, minha manteiga. Os ovos estão aqui. Vou pegar a massa, essas coisas. Bom, gente. Já comecei a separar minhas coisas aqui. Eu vou passar a receitinha pra vocês aqui. Porque eu sei que nem todo mundo assistiu o vídeo que eu postei. A receita do bolo. Então eu vou passar de novo, tá bom? A receita vai ser o quê? A gente vai precisar de... Se você não quiser de chocolate, você não usa. Mas se você quiser o bolo de chocolate, você vai precisar usar o nescau. O nescau, leite, a manteiga, fermento, um medidôzinho ou uma xícara daquela normal que vocês tomam café. Uma xícara normal que você tem na sua cozinha. Eu não tenho aqui, então eu vou usar esse medidôzinho aqui que tá marcado já que é uma xícara. Vou usar farinha de trigo. E vou usar açúcar e ovos, tá bom? Agora eu vou passar a receitinha pra vocês, do passo a passo. Aqui, gente, no nosso liquidificador... Deixa eu abrir aqui, peraí, ainda. Aqui no nosso liquidificador a gente vai colocar os três ovos. E vai colocar uma xícara de açúcar. Gente, já ia me esquecendo. Antes de começar a preparar aqui a nossa massa, eu vou primeiro untar a forma. Vou fazer como? Vou passar manteiga em volta da forma todinha. E depois que eu passar manteiga, eu vou colocar a farinha de trigo. Que é pro bolo não grudar. Eu vou untar aqui minha forma. E depois que eu untar, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai dar continuidade no preparo do bolo, tá bom? Me desculpa que era pra eu ter falado no começo e eu acabei me esquecendo. Mas, perdoem esse errinho aí. Vamos continuar a nossa receitinha. Pronto. Forma untada. Agora vamos dar continuidade ao nosso preparo, tá bom? Aqui eu já coloquei os três ovos. Agora a gente vai colocar aqui uma xícara de açúcar. Pronto. Coloquei aqui o ovos e o açúcar. Agora a gente vai tampar. Não esqueça de tampar pra não voar e espirrar em tudo. E vamos bater agora por uns três minutos pra tirar o cheiro do ovo, tá bom? Bom, gente. Já bateu o meu aqui. Eu só desliguei por conta do barulho. Mas enquanto o seu bate, pode botar duas colheres de manteiga, tá bom? Eu só desliguei aqui o meu por causa do barulho que se não ia ficar do... E eu falando em vocês não ia ouvir nada. Então, enquanto bate mesmo, vocês podem colocar duas colheres de manteiga, tá bom? Eu vou colocar aqui no meu rapidinho e mostro pra vocês. Pronto. Já coloquei aqui a manteiga. Agora a gente vai bater por um minutinho, só pra misturar mesmo a manteiga com o ovo e o açúcar. Pronto. Já bateu aqui. Agora a gente vamos colocar o leite. A quantidade que eu tô usando de leite aqui, gente, é uma xícara, tá? Mas eu não vou colocar toda. Eu vou colocar metade. Vou colocar pra bater, né? E aí eu vou colocando a farinha de trigo aos pouquinhos, né? Pra ir misturando, tá bom? Porque eu acho que fazendo dessa forma, o bolo ele fica mais macio, tá bom? Aí eu vou fazer o meu aqui e já vou mostrando pra vocês. Pronto, gente. Minha massa já está pronta. Agora eu vou colocar na forma pra levar pro forno, né? Ó, deixa eu botar aqui pra mostrar pra vocês. Lembrando, gente, que aqui eu coloquei duas... Mas, pera aí, deixa eu pegar. Lembrando que, gente, eu coloquei duas xícaras e meia de farinha de trigo, né? Fui colocando aos pouquinhos e batendo, colocando aos pouquinhos e batendo. E depois eu coloquei meia xícara de nescau, né? E depois que bateu, foi que eu coloquei uma colher de fermento. Aí, levei pro forno pra assar 180 graus por 40 minutos, tá bom? Depois que o meu ficar pronto, eu mostro a vocês o resultado, tá bom? Pronto, gente. Nosso bolo já ficou pronto aqui, ó. Agora eu vou guardar. Eu coloquei aqui nessa vasilha porque eu vou guardar pra gente tomar café amanhã, tá bom? Bom, gente, já jantamos, né? Também já lavei aqui todos os pratos, todas as vasilhas, né? Agora eu vou botar os minhas pra deitar. E vou deitar também. Então, né, gente, eu vou dar um tchauzinho pra vocês. Com essas coisas lindas ali, lavadinhas. Que coisa linda, né, minha gente? Pia limpinha. Olha isso. Vou dar um tchau pra vocês, tá bom? Amanhã eu continuo o vídeo pra vocês porque eu já vou dormir. Então eu não vou fazer nada, só dormir. E os meninos também. Então a gente não vai fazer nada hoje, só amanhã. Então tchau e até amanhã. Gente, bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Vou continuar o vlog de ontem. Hoje eu não tô bem. Mas fico com fraqueza no corpo, moleza no corpo. A garganta doendo. Toda vez que eu gripo, minha garganta inflama, né? E aí, hoje eu ameci com minha garganta daquele jeito. Totalmente inflamada. Uma fraqueza. Tô aqui apulso. Apulso, apulso, apulso. Levantei da cama hoje. Seu misericórdia de Jesus. Levantei no instante. Já eram 10 horas da manhã. Agora já são quase meio dia. E o nosso almoço de hoje vai ser só macarrão. Vai ser só macarrão. Porque vai ser a coisa mais fácil de fazer, né? Mais rápido, assim. Mais prática de fazer, né? Porque hoje eu não tô muito bem pra fazer as coisas, não. A Rita ali rebocando a parede, né? Da sala. Eu vou mostrar pra vocês no instante. Hoje também vou mudar a cama dos meninos. Não queria fazer nada hoje. Mas vou fazer isso. Pelo menos, né? Vou colocar a cama das meninas. Ou a cama que tá nesse quarto aqui. Que é a minha casa. Eu vou botar lá no outro quarto das meninas. Pros meninos dormir lá hoje já, né? Porque fica colchão no chão pegando poeira, né? E sem contar bagunça o que fica toda hora. Puxa colchão pra lá. Puxa colchão pra cá. Pega a coberta aqui, coberta ali. Fica aquela maior bagunça, né? Então, como já tem luz no quarto. Já tem tudo. Já tá fechado a casa, graças a Deus. Eu vou ver se eu consigo mudar a cama, né? Eu acho que eu tô até com um pouquinho de febre ainda. Mas tem que fazer isso, né? Porque deixar essa bagunça também não vai, né? Aí eu vou mudar daqui a pouco. A cama, né? Vou botar lá no outro quarto. E vou mostrando pra vocês. Também vou lá mostrar ali. Rebocando lá a parede da sala. Já tomando café, né? O nosso café de hoje foi o bolo que eu fiz ontem, né? Que eu falei pra vocês que eu ia fazer o bolo ontem. Pra gente não ter que comprar pão, né? Porque eu já tinha as coisas aqui em casa. A gente não precisou comprar nada. A gente já tinha massa, tinha os ovos. Tinha tudo aqui, né? Então, já aproveitei e fiz pra gente tomar café. Hoje pra não gastar dinheiro com pão, né? Porque pão tá caro. Aqui tá um pão. 50 centavos um pão. Aí, por isso, eu falei, não. Vou fazer o bolo, né? E já tem as coisas aqui em casa. Não vou gastar nada. Do que comprar pão, né? Porque pão tá caro. 50 centavos um pão. Dava e tá aqui, ó. E é isso. E vamos continuar o vídeo, né? Ok, gente. Aqui, ó. O meu macarrão, né? Agora, quando ele ficar pronto, né? Quando eu vou temperar ele. Aí, eu mostro a vocês, tá bom? Gente, nosso almoço já tá pronto. Já temperei aqui o meu macarrão. E já fritou aqui a carne também. Esse aqui vai ser o nosso almoço de hoje. Bom, gente. Vou começar a mudar aqui o quarto dos meninos, né? Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou tirar essas roupas aqui, ó. Da cama. Das meninas que tá limpa, né? Que eu lavei. Ainda falta tirar mais do varal, né? Aí, eu começo tirando essas roupas daqui. Vou colocar nessa cama aqui. Pra tirar esse beijo daqui, ó. Essa caminha eu vou tirar daqui. E aí, eu vou tirar daqui. Eu decidi que eu não vou mudar. Não vou botar aquela cama grande aqui, não. Porque às vezes chega alguém, né? Pra dormir. Aí, tem o outro quarto pra dormir. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas roupas daqui, ó. Vou colocar lá no outro quarto. Davi vai dormir nessa cama. Maria vai dormir nessa. Vou colocar o mosquiteiro aqui, ó. Por conta das muriçoca. E Isadora vai dormir comigo no quarto. E a outra cama, se chegar a visita alguma coisa, dorme lá no outro quarto. Melhor do que... Botar a outra cama aqui, né? Então, eu vou fazer isso. Eu acho que fica melhor assim. Porque aqui, cada um dorme na sua cama, né? Maria dorme na dela. Davi dorme na dele. Porque se eu fosse colocar a grande aqui, eu ia querer dormir os três juntos. Então, eu pensei melhor. E não vou mudar, não, né? Vou deixar desse jeito. Só vou... Ajeita, né? Ai, cada um vai dormir no seu cama agora. Eu acho que você comecei. Eu acho que eu não me olhe penso. Eu acho que eu não me olhe penso. Eu acho que eu não me olhe penso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL